Olá amigos, mais uma vez aqui na minha laje, mas só que agora eu estou embaixo da laje né, aqui gente é onde a gente prepara as mudas para enviar para os clientes, não repara gente, peça aí a todos, não repara aí a bagunça, porque fica bagunça mesmo, são muitas variedades de pitai e aí nessa bagunça eu me encontro, todas elas estão aqui bagunçada, mas todas com nome já, não sei se o solo atrapalha um pouquinho, vermelha forte, paloura, lá na frente tem a colombiana, aqui a royal red, aqui a golden ises, ali é só golden, o cliente pediu aí 50 mudas, ali é 25 mudas da branca, ali 25 mudas da de polpa vermelha, então tá aí ó gente, aqui só para responder aqui alguns amigos, que perguntam quando a muda chega, desse jeito aqui gente ó, principalmente a paloura, ela é danada gente, ela é danada, olha aqui ó, ela não tem um espinho, aí os amigos perguntam, ah Reinaldo, a minha paloura chegou sem nenhum espinho, vai brotar? Vai gente, vai brotar, se ela enraiza, igual tá enraizada aqui, ela dá um jeito de brotar, a paloura vai ficando mais velha assim, deixa eu pegar outra muda da paloura aqui ó, ó, aqui ó, outra muda da paloura, ela vai ficando mais velha, essa daqui ainda tem um espinhozinho aqui ainda, ela vai ficando mais velha, os espinhos saem, mas ela brota do mesmo jeito, você pode ver uma muda um pouco mais nova aqui ó, tá com espinho ainda, com o tempo ela vai perdendo os espinhos, mas ela brota aqui ó, tem um aqui ó, isso aqui é, vocês podem ver também que não tem nenhum espinho, tá vendo? Tem nenhum espinho, ó, deixa eu ver se conseguir focalizar, que o sol tá me atrapalhando muito, nenhum espinho, mas olha aqui ó, já tá brotando, ó, já tá brotando aqui ó, tá enraizada, então já tá brotando, então ela brota sim, é, o que é gema na pitaia, não é o espinho, mas sim o local do espinho, se não tiver cortado, é, assim, arrancado mesmo, opa, se não tiver cortado com a faca aqui, arrancado ele todinho, ele brota assim, qualquer muda de pitaia, qualquer variedade, as outras variedades é mais fácil que o espinho não sai, igual aqui ó, a Dark Star, Mar, é, tem várias né, tem várias, a Pink, aqui tem uma, tem uma aqui, uma colombiana gente ó, também ó, tá até com botão ó, até com botão, nem enraizar não enraizou, ela tava no chão lá, já cicatrizada, e soltou botão, esse botão ia sair lá na planta mãe gente, ia sair na planta mãe, aí como foi tirada a muda, ele veio aqui, mas não vai, não vinga não, eu até mando pro cliente assim, mas não vinga não, então é isso aí, ali as caixas dos clientes que eu já preparei né, a gente senta aqui ó, e vai preparando as caixas, ali já tem cinco caixas, ainda tem que preparar isso aqui tudo, essas mudas todas vão, vão hoje, hoje é terça-feira, é hoje é segunda-feira, então essas mudas todas vão ir amanhã, vão ser enviadas amanhã, então aqui as caixas dos clientes, aqui o computador aberto aqui no canal, a gente tenta responder todo mundo aí, mas às vezes não dá gente, não dá, peço desculpa aí alguns amigos que entram em contato pelo canal, que deixam as perguntas, eu não consigo responder, mas sempre que dá um tempinho gente, a gente tá aí respondendo, garrafinha de café aqui, segunda e terça essa correria gente, garrafinha de café, quando não tá sentado aqui, tá ali preparando os envio, então essa daí é um pouco da rotina da gente, a gente não tá só na roça lá, só em obra, a gente tá aqui também preparando as mudas, então é correria a semana toda, sete dias por semana, ok galera? Desculpa aí um pouco da bagunça, e é só pra mostrar pra vocês que, algumas dicas aí sobre as mudas de pitaia, que chega pra vocês aí, ok? Lembrando que, as minhas mudas de pitaia, tem garantia de chegada gente, se chegar a pôde, se chegar a bichada aí, amarela, desidratada, e por acaso vocês perder ela, mas tem que mandar uma foto pra mim, na hora que ela chegar, e pra você, ó Reinaldo, a muda não chegou boa, se você perder essa muda que não chegou boa, eu envio de novo, sem custo nenhum, a minha muda, as minhas mudas tem garantia de chegada, e garantia que você tá recebendo o que você comprou, ok galera? Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal aí, compartilhe com os amigos, e dá um like pra gente aí, e comente aí, qualquer dúvida, a gente demora um pouquinho pra responder, mas a gente faz de tudo pra responder vocês, ok galera? Um abraço, fica com Deus!